Agito o dedo da área do golpe, falta cobrado, desvio pro gol! Mais uma vez, quando tudo parecia escuro, surge a luz. Luz branca, branca como o nosso manto, como a nossa tradição. Tradição e superstição. Tá aí uma coisa que a gente gosta, que a gente cultua. Reza a lenda que, quando uma nuvem negra paira por aqui, é porque vem coisa boa. Um raio, um soco no ar, um menino que virou rei. Contrariando o ditado, veio o segundo. Uma, duas, três, quatro, oito, pedalada. O terceiro foi avassalador, com a ousadia e alegria de quem tem vocação pra fabricar talento. 2015, ano difícil. Quem veste o branco, esperava de novo que um raio caísse e trouxesse a luz. Pedimos com fé, foi aí que veio a tempestade. 35 raios. Um grupo inteiro, dando sangue com amor, fazendo história, a nossa história. A história, como disse o poeta, do errado que deu certo. E chegamos, estamos prontos. Dentro ou fora do alçapão, não importa. Nós somos do mundo e não duvide da gente. Porque nós, todos nós, somos os santos. Então, vai pra cima deles. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho